Fala rapaziada, e aí como é que vocês estão? Bom, acabou de ocorrer a Ankama Live, tá falando referente a novidades no Waven, beleza? E também na quarta temporada do Akf, porém esse vídeo vai ser totalmente introduzido ao Waven. Então se você queria saber como vai funcionar o novo passo de combate, os novos ilhas competitivas e várias coisas interessantes, fica até o final desse vídeo porque ele tá muito bom. Eu vou resumir tudo que eu entendi aqui pra vocês, deixa o like e se inscreve porque isso me ajuda muito a gente bater a meta de 10 mil inscritos. Bom, eu vou dar uma pulada aqui na live, porque a live é um pouco longa, tá? E eles começaram a falar de Waven e mostrar por aqui pelos 8 minutos, tá? Aqui eles entram no jogo, a gente tem a ilha competitiva, e aqui a primeira coisa que a gente vai ter é o passe de combate. Bom, a gente vai ter um passe de combate temático todos os meses, beleza? Todos os meses nós teremos um passe de batalha temático com lutas diferentes, onde você vai conseguir introduzi-las e participar até de uma luta MMO, tá? Competitiva na ilha, na própria ilha competitiva. Bom, eu vou explicar exatamente tudo pra vocês, fica até o final porque vocês vão precisar entender tudo isso aqui. Agora, o passe de batalha, como muita gente tava reclamando, que você precisava só fazer alguns combates, travar alguns combates e você já pegava as recompensas. Agora, você vai precisar de estrelas pra conseguir. Aqui mais pra frente, ele explica como que você consegue pegar essas estrelas. Eu já vou explicar pra vocês, já vou mostrar, porém antes, a gente tem novos baús. Esses novos baús você também vai conseguir comprar na ilha do Cabrok, cada um deles vai custar 5 mil fragmentos do Wakfu. Agora também, os Wakfus, eles vão aumentar em 50% a taxa de drop, na verdade a porcentagem de fragmentos do Wakfu que você pegava. Fora que tem outras coisas mais pra frente que nós vamos conseguir comprar com esses fragmentos do Wakfu. Porém, aqui no passe free, a gente tem vários baús nessa nova temática do Sire Momori. Beleza? Pelo que indica, nós teremos novos equipamentos referente ao Sire Momori e esse tipo de coisa. E todos os meses, a partir desse mês do Sire Momori, nós teremos passe de batalhas temáticos referente a isso. No próprio passe de batalha também, você pega esses bilhetes e eu já vou explicar pra vocês como funcionam esses bilhetes, tá? E, bom, vamos lá. Como que funciona pra você conseguir pegar as estrelas e completar os passos de batalha? Vamos lá. Aqui mais pra frente, ele mostra como você consegue pegar as estrelas. Bom, aqui ele mostra semana a semana, todas as semanas vai atualizar e cada semana você vai conseguir pegar 150. Aqui tá 150, mas eles falaram que vai ser 200. Com algumas missões básicas. Algumas básicas, algumas um pouco difíceis. Por exemplo, lance um combate contra Sire Momori. Você vai conseguir aqueles bilhetes diariamente. Você vai receber um, fora os que você pega no passe também. Então é bem simples, só você travar uma luta com o Sire Momori. Aqui você ganhar mil pontos, né? Numa luta contra o Sire Momori. Já vou explicar isso pra vocês. É uma parada bem complexa também. Aqui é gerar 10... 10 poções, eu acho, em um combate. Quem é da luta do Sire Momori. Enfim, finalizar um capítulo dos Sheffers. Aqui, derrotar 25 Sheffers. Aqui, derrotar 3 vezes o boss Sheffers. Tem várias coisas. E, bom, assim que você basicamente vai conseguir completar esse tal novo passe de batalha. Vale lembrar que todo mês serão novos bosses, tá? Referentes a isso. Então vai ser uma parada bem da hora. Como eu falei, eles estão preparando pra gente fazer mais de 200 estrelas por mês. Pra ficar realmente folgado e você não precisar fazer literalmente tudo, tá? Pra realmente conseguir as estrelas ali de forma correta. É uma parada muito interessante. Vale lembrar que no passe gratuito a gente também tem gemas referentes aí pra você conseguir, talvez, adicionar um personagem novo. E a parada legal também é que, como eu já havia dito, toda semana você tem novos desafios. Que, obviamente, talvez a primeira semana seja relacionada ao Sire Momori. Talvez até a segunda. Mas eu acredito que eles vão diversificar muito isso aqui. Por exemplo, aqui tá dizendo que é um capítulo da Dung Sheffers. Provavelmente não vai ser assim o tempo todo, sabe? Você talvez tenha outras Dungs que você tenha que fazer. Por exemplo, semana que vem eles vão fazer a da Dange Vampiro. Ou até mais atividades, outras atividades. Isso aqui é uma parada interessante. Uma outra parada que eu não citei é que, nesses bols, provavelmente com esses equipamentos novos, terão novos metas. Então a gente vai se autodesenvolver em outras coisas. E esses pacotes aqui, na verdade, esses passos de batalha, eles são sazonais. E isso quer dizer que, provavelmente, as coisas, recompensas que você pegar aqui no geral, possivelmente nunca mais venham pro jogo, tá? Algo semelhante ao que os passos de batalha de jogos como Free Fire, Fortnite, tipo jogos mais... Mais sazonais mesmo, onde fazem eventos, de fato. Esses eventos normalmente nunca voltam. Ou quando voltam, depois de muitos anos, com o objetivo de lucrar, né? Empresa lucrar. É uma parada interessante de falar. E essa luta aqui, eu já vou explicar pra vocês como que ela funciona. Mas, eu acho muito legal que, isso aqui também, vale lembrar que eles tiraram alguns cosméticos, tá? Porque, se a gente tem bilhete aqui, isso quer dizer que a gente tem menos cosméticos. Coisa que a gente tinha mais, né? Também tem algumas falas, que são interessantes aqui. Eu queria saber de vocês, o que vocês acham desse passo aqui? E vamos lá. Referente à ilha competitiva agora pra vocês, rapaziada. Pra quem não sabe, eles introduziram a tal nova ilha competitiva. E nessa ilha, você vai ter várias atividades. E uma delas é aquele portal místico que tem lá no meio, beleza? Esse portal é onde você vai conseguir travar a luta contra o Sair e Momori. Como eu falei, você recebe os bilhetes no passo de batalha. E todos os dias que você logar, você vai receber um bilhete extra, beleza? Ele vai mostrar aqui a luta, eu acredito. Deixa eu ver certinho. Bom, aqui tá a luta, beleza? Aqui você pode ver que tem o posicionamento, o ranking das pessoas. Quem fizer mais pontos, vai pegar os rankings melhores. E nesses rankings melhores, você vai conseguir recompensas melhores, beleza? Isso aqui vai ser uma parada bem legal mesmo. Vai ser uma parada um pouco diferente. Realmente, você enfrentar um boss. Aqui ele mostra um pouco a luta. E eu já vou mostrar pra vocês. Aqui tá aqui, ó. Ó, daqui 17 horas, você vai ganhar um ticket para o portal. Pô, isso aqui é muito show, tá? Muito show mesmo. Eu acho muito da hora e interessante. Bom, aqui ele mostra um pouco da batalha. Como vai funcionar essa batalha. Vamos lá. Aqui tem o Sair Momori, beleza? O Sair Momori, ele vai invocar essa luta infinita. Quem fizer mais pontos nela, basicamente vai conseguir subir mais no ranking, beleza? É basicamente uma nova atividade aqui pro jogo. E aqui você vai batendo nele. Sempre que você matar o Sair Momori, você vai conseguir pontos. E desses pontos, ele vai resetar. Ou seja, ele vai ressuscitar com mais vida e mais ataque. Então, quanto mais pontos você fizer, mais você vai ficar no ranking, beleza? O Sair Momori, vale lembrar que você vai enfrentar o Sair Momori não com o seu personagem. Vai enfrentar com o próprio lancedor da série. E aqui você também tem os companheiros que são os amigos da lancedor na aventura dele com a série. Então, bem legal essa temática. Eu fico até ansioso para as próximas temáticas, como vai ser, né? Por exemplo, e outra coisa, essas poções aqui, se ele pisa, ele ganha 200 anos de ataque. Então, muito legal também. É, porque quanto mais ele vai matando os monstros, mais ataque, mais vida ele vai tendo. Olha lá, viu que ele matou, que ele mostrou que conseguiu 20 pontos. Matou as hordas do Sair Momori. E bom, basicamente, é assim que vai funcionar essa luta do Sair Momori. Eu acho muito legal, porque é uma atividade totalmente nova. Uma atividade que vai ser muito da hora, tá ligado? Os caras vão conceder uma parada show pra rapaziada, tá ligado? Eu, pelo menos, curti bastante. Queria saber de vocês o que vocês acharam disso. Bom, agora eu vou mostrar pra vocês aqui a loja, beleza? Aqui ele mostra um pouco do Sair Momori, o passe de batalha e também a loja do Cabroc, tá? Onde você também vai conseguir pegar esses tais baús, que são os baús de Albuera, beleza? Pelo que eles falaram também, esses baús, depois que a temporada acabar, eles vão permanecer aqui. Porém, eles vão diminuir o preço. Agora eu não sei exatamente se terão novos equipamentos de fato nesses baús ou tem uma probabilidade de dropar equipamentos diferentes, porque não tem como a gente saber, tá ligado? Agora vamos ver como que isso vai lidar mesmo, como que isso vai ser. Enfim, isso basicamente é tudo, eu acredito que nós tivemos. Eles também falaram referente um pouco sobre a sexta classe do IOP, ou seja, o Lancedu, o IOP de lança, que possivelmente pode vir pro jogo. E isso é uma parada interessante. Mas eu queria saber de vocês, o que vocês acham sobre tudo isso? Eu achei da hora, tô empolgado pra enfrentar o Sair Momori, tá? Você bem sincero, tô bem empolgado. Ele entra dia 24 de outubro agora, beleza rapaziada? Lembrando que terão novos conteúdos sim, referentes a essa ilha, tal ilha competitiva, que aqui provavelmente será a parte do pirata. E aqui embaixo a gente terá outra coisa que, sei lá, comércio, eu não sei. Enfim, eu espero que vocês sejam curtidos. Vou deixar um vídeo muito bom nessa tela final, eu tenho certeza que você vai clicar. Tamo junto, valeu, valeu e eu fui.